E a presidenta Dilma Rousseff autorizou hoje a liberação de créditos suplementares para ministérios, empresas estatais e setores dos poderes executivo, legislativo e judiciário. As leis que liberam os recursos foram publicadas em edição extra do Diário Oficial. Serão liberados aproximadamente 10 bilhões de reais em créditos suplementares. Empresas estatais vão receber 8 bilhões e meio de reais para investimento em ações em aeroportos, em infraestrutura, energia e ampliação e modernização das instituições financeiras oficiais. As empresas estatais do grupo Eletrobras vão receber pouco mais de 1 bilhão de reais para investimento na implantação de sistemas de transmissão e estações de energia elétrica. Outros 246 milhões de reais vão ser destinados a ministérios, a Câmara dos Deputados, as Justiças Federal, Eleitoral e do Trabalho, a Presidência da República e ao Ministério Público da União. Os ministérios da Educação e do Esporte vão receber 54 milhões de reais para investimento na formação de atletas e para a construção da sede da CAPES e de hospital universitário, além de 5 milhões de reais para a recém-criada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. O Ministério das Comunicações vai receber 24 milhões de reais para implantação de telecentros. O Ministério dos Transportes vai receber 10 milhões de reais para investimentos em infraestrutura ferroviária e para cumprimento de sentença judicial. O Ministério da Previdência Social vai receber 4 milhões e 700 mil reais para implantação de sistema de autorização e fiscalização de benefícios. E o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação vai receber 50 milhões de reais para fomento à pesquisa, inovação tecnológica e setor espacial.